Eu fiz uma apresentação resumida do beta de transmissões aprimoradas, que vai trazer configuração automática e múltiplas codificações. Porém, isso não vai ser aberto aí pra todo mundo, principalmente no começo. Deixa eu te passar as regras. E claro, já vai deixando o seu like e se inscreve aí no canal, por favor, pessoal. Sério mesmo, é de graça. E você ajuda a manter esse projeto de pé. Alguma vez você já precisou mudar a qualidade da live pra conseguir assistir aquele streamer que você quer, porém estava travando e quando você foi mudar a qualidade, só tinha a qualidade que o streamer abriu. Não tinha uma qualidade automática ou 360p ali só pra você não perder o momento, um campeonato, alguma coisa. Um processo que cria essas múltiplas qualidades chama-se transcodificação. Porém, se você configurar sua live, não é certeza, se você não for parceiro da Twitch, que as outras qualidades, as menores, vão vir depois que você abrir sua live. Então, é por isso que a Twitch, Nvidia e o OBS Studio estão fazendo essa parceria pra você conseguir ter todas as qualidades sempre que você abrir a live. Porque assim, quem tem, na verdade, os seus espectadores que tem uma internet ruim, eles vão poder assistir a live sem travar, sem problemas de buffer. E outros espectadores que também têm dispositivos antigos, eles vão ter uma melhor experiência pra assistir sua live tendo outras qualidades. Então, pra plataforma, a Twitch, conseguir disponibilizar aqui qualquer streamer, nem sendo afiliado, ele vai conseguir abrir a live e ter essas múltiplas qualidades, está surgindo agora um beta, onde vai ter até uma versão beta do OBS Studio, que quem se inscrever com essa configuração automática que eles também vão lançar nesse beta, vai conseguir estar participando e ter essas múltiplas qualidades. Enquanto isso, eles vão corrigindo os erros, pra no futuro lançar pra todo mundo. Então, aqui tem uns passos, né, que eu deixei aqui embaixo, mas vamos fazer na prática. Vamos se inscrever no beta pra ver se você consegue participar. A Twitch pôs uns botões em vários campos aqui do seu painel de controle do criador e todos vão levar pra essa tela, que é a ferramentas de transmissão, esse menu. Aumentei pra gente enxergar melhor. Experimente melhorar a transmissão com múltiplas codificações. Primeiro ponto, pessoal, já tem uma GPU NVIDIA, uma placa de vídeo da NVIDIA, pode ser da série GTX, RTX. Mesmo se você não tiver, você pode solicitar o acesso antecipado, mas vai precisar. E os participantes vão ter acesso a uma versão antecipada, uma nova versão do ABS Studio, que gera qualidades de vídeos adicionais, baseado naquela configuração automática que já vai ter. E assim fica muito mais fácil de configurar a live, porque a configuração automática vai definir as configurações do encoder, do codificador também. Quando você clicar em solicitar acesso antecipado, pessoal, nesse botão, beleza, foi solicitado. Agora você precisa esperar pra ver se eles vão te mandar um e-mail com os próximos passos da versão do ABS. Aí não tem jeito, não tem uma lista de espera, você não sabe se você vai receber o e-mail, tá bom? Mas no futuro, depois de acabar esse beta, vai entrar em definitivo no ABS Studio? A Twitch mencionou que sim, que ela vai corrigir os erros e depois isso vai estar disponível pra todo mundo. Mas e aí, qualquer PC vai conseguir rodar? A gente já viu que tem que ter uma placa de vídeo da NVIDIA. E eles falaram também, recomenda-se usar o Windows 11 e depois, naquele blog, naquele lançamento lá, eles falaram que eles querem pôr pras outras GPUs. Não vai ficar só restrito a NVIDIA, tá bom? E eu sei que tem muita gente que faz live simultânea na Twitch, no YouTube e em outros canais ao mesmo tempo. E se você faz essa transmissão simultânea e for fazer parte desse beta, não vai ser possível fazer o multistream, tá bom? A live multiplataforma. Com essa versão do beta que você vai utilizar, é uma restrição que eles estão pondo no momento. E assim, pessoal, eles já deixaram os streamers sonharem um pouquinho. Por quê? Existem codificadores mais novos aí na atualidade, como o HEVC, a AV1, que vão ter muito mais qualidade. Porém, esses mesmos codecs, esses codificadores, eles trabalham com taxas de bits muito mais altas, pra 2K, 4K também. É claro que trata resoluções menores, mas muda muito o que o OBS vai ter que trabalhar junto com a NVIDIA, né? E adaptar os codificadores pra trabalhar com essas taxas de bits mais altas pra trazer mais qualidade. E isso eles querem fazer no futuro, tá trazendo mais codecs potentes. Mais atuais, com royalty free. Mas em resumo, esse foi um compilado de informações pra você participar do beta e entender toda essa mudança de múltiplas qualidades que a Twitch quer definir pra todo mundo no futuro. Espero que tenha ajudado. Deixa o seu like também. Se inscreve aí no canal. Sempre que for uma notícia nova, tudo, comenta. Pebizeira, traz aí, igual comentaram esse. E com o maior prazer eu vou estudar, trazer tudo certinho, montar uma apresentação visualmente melhor e trazer aqui. Tamo junto? Obrigado sempre, sempre pelo apoio e visitas aqui no canal e até o próximo conteúdo.